Rapaziada, finalmente o Botafogo definiu o novo treinador para a próxima temporada. Pois é, o Thiago Nunes, que estava no Sporting Cristal, acertou com o Botafogo, mas não vai dirigir o time no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Ainda nesse caso, vai ser o Lúcio Flávio e o Botafogo precisa muito da vitória. O Thiago Nunes não é lá o cara que a gente fala, pô, era esse o treinador dos sonhos. Mas ele já fez bons trabalhos. No Furacão, ele foi campeão, não foi bem no Corinthians, não foi tão bem no Ceará, no Grêmio ele foi campeão gaúcho, mas ainda assim o Thiago Nunes não enche os olhos dos torcedores. Mas ele estava fazendo um bom trabalho no Sporting Cristal, chegou a balançar, no cargo lá quase caiu, mas ainda assim se mantém firme lá até agora. Agora ele vai pegar o Botafogo com uma baita chance na carreira dele. Se ele consegue ajeitar esse Botafogo, ajustar e o time ser campeão brasileiro, poxa, aí ele muda de patamar completamente. Apesar dos títulos que ele já tem, isso vai mudar completamente a carreira dele, porque ele vai ser campeão brasileiro e vai ser o cara que salvou o Botafogo de um dos maiores vexames da história recente aí do Fogão, né? Então assim, eu acho que não é uma escolha dos sonhos, mas também não é uma escolha ruim. E eu queria saber de você, qual era o principal nome pra ti? Cara, o Botafogo chegou a sondar o Cuca, que a assessoria dele soltou uma nota dizendo que o Cuca não vai assumir nenhum clube até ele resolver os problemas dele. Gente, eu acho que o Cuca é página virada pro futebol já, né? Chega. A gente sabe que os problemas que ele tem lá, ele não vai conseguir resolver, porque já é um caso que, enfim, já foi julgado pela justiça suíça. Não quero nem entrar nesse mérito da coisa, mas acho que o Cuca é página virada. Clube que hoje tá olhando pro Cuca ainda, acho que parou no tempo, então é hora de começar a pensar em outras coisas. Não acho o Thiago Nunes um cara dos sonhos, mas acho que vai conseguir atender aí as expectativas do Botafogo, que seriam hoje, com tudo que tá acontecendo, pelo menos vai de se manter dentro do G4. Porque olha, do jeito que a coisa tá, tinha gente falando que o Botafogo não pegava mais nem Libertadores direta. E você, o que pensa? Ainda dá pra título? É só Libertadores? Comenta aqui, lembrando que o Botafogo ainda é líder, tá?